Aqui eu tenho 300 gramas de ocará, vamos precisar do cogumelo shiitake também. Vocês podem optar pelo cogumelo paris ou até o shimedi. Aqui é só cortar o cabinho e depois filetar. O cabo também podemos aproveitar, cortar fininho. Aqui uns 5 talos de cebolinha, 2 cenouras médias. Vamos refogar a cenoura junto com o shiitake, o sake, a água, mirim, o shoyu e o ocará. E agora a cebolinha. Podemos acertar o sal agora. Se vocês acharem que está faltando sal, vocês podem colocar mais shoyu ou sal. entspôs vocês. A CIDADE NO BRASIL